E aí galera, beleza? Hoje, segunda-feira, vamos começar aqui a passar um produto aqui no madeiramento. É o Setoldec, indicado aí pelo William, que fez o projeto. Beleza? Bora! Essa semana aqui tem bastante coisa aí pra fazer, vamos mexer aqui hoje, tem o início aí da montagem do motor do Germa Rato, tem um monte de coisa. É isso aí, acompanha aí o tio, vamos nessa. Abraço aí. Vamos trabalhar nesse madeiramento todo aqui, inclusive lá do telhado, aqui do rancho também. É isso aí galera, ó, hoje eu e o Ri estamos dando um trato aí no madeiramento. O Ricardo tá trabalhando num andanho em Milau, passando o produto, e não é verniz, tá galera? Isso aí é um produto que se chama Setoldec. É um produto muito mais resistente do que o verniz, tá? A garantia dele pra um deck, deck de piscina, que fica ao tempo, chuva, sol, parece que é de uns 5, 6 anos. Então, se eu usar ele em madeiramento assim, meu, vai durar muito tempo. Então é isso aí, o Ricardo tá dando um trato aí na parte do, da varanda, né? E eu tô aqui no rancho, essa parte aqui já passei. Terminando aqui, eu começo a pegar aqui as colunas aqui também, e o Ricardo vai tocando o pau lá em cima. O dia a dia aí galera, segue no Instagram aí, quem seguiu no Instagram, viu como tava aqui, tinha uma mureta, um degrau aqui, aí ó, ficou tudo zerado. E agora vão livre. E vão livre, esse vão livre aqui, ele tinha um pé direito aqui, em cima da mureta, é, bem no meio aqui. Mas, agora ficou um vão livre de 9 metros. Ganhamos mais uma vaga também, né? Agora não tem mais degrau. É, já tirei, postei até no Instagram, uma foto já do BF. Já cabe aqui ficar no coberto aqui, né? Então é isso aí. Vamos lá, tem muito trabalho. Tem... Terminar, terminar aqui, tem muita coisa ainda pra fazer aqui, né, Henrique? Ah, vamos adotando, né? Aí depois tem que pegar o portão lá. Fazer o mesmo trabalho aqui, só que deixar, né? O portão é... Fazer o nosso galpãozinho aqui. E a oficina, dá uma mostradinha ali, só de leve lá, só... Ali eu só dei uma... Uma ajeitadinha, porque a gente ainda vai modificar aqui a oficina também, né? Só o provisório, né, pá? É, só o provisório. Só pra começar a achar as coisas, né? Porque na bagunça, depois você não acha nada. Então é isso aí. Aqui ainda vai ser modificado, vou levantar esse telhado. Esse murinho vai pra lá, ali vai ser um banheirinho. Então eu tenho... Ah, vão acompanhando aí, que tem bastante coisa aí. Futuramente o nosso galpão vai ser aqui, né? É, é isso aí. Esse pedaço aqui. Então é isso aí, galera. Bora. Bora que tem coisa pra fazer. Ó, a mesinha aqui já foi passado um stand nos pezinhos dela. O forro tá bom, tá meio manchado, mas tá bom. Não tá furado, tá lisinha. É, ah sim, também tem essa. A gente vai fazer um teste. Uma restauração nesse tecido aqui. A gente viu um rapaz fazendo. Vamos ver se vai dar certo. É um tingimento. A mesa tá retinha, né? Tá, a mesa tá boa. Caçapa é boa. Caçapa, você tá cacetado, né? Gostei. Muito legal. O jogo de bola é novinho. Ganhamos do vizinho lá de São Paulo um jogo novinho, com as bolinhas dentro do saquinho. É isso aí. Vamos tomar um café e vou continuar. Bora. Aí, dada a primeira de mão. Feito o rodapézinho. Lá na outra coluna também. Primeira de mão. E o Ricardão. Manda ver o braço aí, né? Tá ficando bom? Isso aí, comenta aí. Deixa o seu comentário aí, se você tá gostando. Isso aí, hoje o vídeo é diferente, né, pai? Estamos... É, isso aí. Estamos preparando a nossa nova base. A gente tem que fazer o que é prioridade, né? Vai ficar legal aqui pra gente mexer nas tranqueiras. E aí, tchauzão. E aí, tchauzão. E aí. Bora, bora pras pinturas, hein? E pro almoço, né? Daqui a pouco. Tá quase na hora o solzão. Vai ficar legal aqui. Olha como tá ficando isso aqui. Olha o mocinho hoje. Com um queijo, hein? Cuiabana. Isso aí. Agora bora tomar uma também, né? É. Aqui não tem dinheiro pra descanso, né? A gente trabalha todo dia, até no fim de semana. Domingo. Estamos que nem formiga. Isso aí. Mas também quando a gente quer, a gente para e descansa. É, é o nosso horário. Bora puxar o andame aqui. Continuar passando o setor Odeck. Estrutura na frente. Depois nas laterais. E a pintura. Isso aí, ó. Duas demãos já na coluna. Altabeira. Também foi feita. Aqui praticamente tá encerrado. Falta só a cadeira deste lado aqui. Que aí amanhã tem que puxar o andame. O andame e o cacau. Isso aí. E aqui. Quase a metade. Mas tá com uma de mão só. Não precisa. Não é por causa da aula. O cacau trampando aí. Até altas horas, hein? Estão fazendo um teste. Gostei da calha branca. É, destaca, né? É, a tabeira marronzinha. A cara é branquinha. Bom. Vai na minha. Vai na minha que você passa de ano, irmão. Isso aí. Confio no seu gosto. Hoje eu vou fazer uma pergunta. Como é que eu, também? Eu. Como eu me acabei de ver agora. Tanto já foi um destículo, tudo que é, 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 da equidade social. E a construção, a construção, e a reabilitação do prédio, das colas. E isso aí, está sendo visto. Então, por isso, estamos pensando. Estão pensando que são as mulheres, que são como. Isso. Segundo que são as mulheres. Tio Zay pedreiro também É, mão na massa É o que eu falo Mete a mão Mete a mão e faz Se não sabe, vá assistir vídeo Faz uma vez Na segunda ia estar sabendo fazer Eu prefiro investir Na ferramenta pra fazer As coisas Do que pagar pra fazer Exceto algumas situações Que não tem jeito É, que nem a carpintaria aqui Eu não teria capacidade Técnica pra fazer Esse bom livro de 9 metros Essa porra ia cair na minha cabeça Mas é isso aí Mas a maioria das coisas Pode ter certeza Que dá pra você meter a mão E fazer E aprende, né? E aprende É isso aí O que é importante da vida, né pai? Se não for aprender É isso aí A aprender sempre E outra sem falar que é o prazer de fazer É, e ó Ele tá ficando bem bonito Tá ótimo Além de soldador, funileiro, mecânico E pedreiro também É, isso aí E dos bons, hein? Fazemos de tudo um pouco Olha a Joaninha Essa trabalha muito Nós também, né pai? Puta merda, mano Agora que nós estamos conseguindo Descarregar a Joaninha Até montar móveis Armários Fixar os armários Puta merda Tá ficando legal, seu cafofo Tá ficando Devagar vai ficar Essas coisas que eu vou tirar daqui Olha, e a casa Estamos dando Um talento Ainda falta Fazer o arremate Fazer o acabamento, né? Fino Aí as tabelinhas Tudo passado resina Fazendo as beiradinhas Isso aí, pai Isso aí Bom Por hoje vamos ficando por aqui Rolou vários dias de trabalho Nessa filmagem, né? O Adi veio ajudar a gente também Na parte do telhado E agora? Muito trabalho Agora a gente retoma O Germa, né? Vamos pra São Paulo Hoje Vamos pra São Paulo Vamos Essa semana aqui A gente já começa a pegar ele de novo Essa semana Provavelmente Dê certo aí De montar o motor Já foi balanceado Já tá tudo beleza Galera lá da Retifica Dutra, né? Isso Os caras são sensacionais Agradeço bastante aí E é isso aí, galera Se você curtiu o vídeo Se inscreve aí no canal Deixa teu joinha Se gostou E é isso aí Se não se inscreveu Se inscreveu Se inscreve aí É Vai ter ainda muita coisa legal E Perdoem aí Por não estar colocando os vídeos Com a constância Que a gente tá só uma fase Que a gente tá trabalhando Doze horas por dia Que dá sete e meia da manhã Às sete e meia da noite É, não tá dando tempo Não tá dando tempo Não tá dando tempo Mas é isso aí Logo logo A gente retoma aí A frequência Com bastante coisa legal Beleza? Isso aí Falou pessoal Valeu Abraço Tchau